Muita gente tem nos perguntado para que fazer um curso sobre o chamado novo ensino médio a partir das alterações da educação brasileira com a nova, com a base nacional comum curricular que pressupõe um novo ensino médio, uma nova estrutura para o ensino médio. Bem, diante dessas questões que estão colocadas na sociedade brasileira, sobretudo em relação às juventudes, essa multiplicidade que são as juventudes, nós da Casa Tombada resolvemos pensar de uma maneira vertical nesse assunto. É claro que as primeiras demandas vêm com a ideia de responder às questões de urgência da escola, da escola brasileira, das escolas brasileiras. A gente tem as escolas privadas, as escolas públicas, com estruturas muitas vezes diversas, com estruturas que nem sempre são igualitárias. E isso faz a gente pensar num curso que abranja todo mundo que tem interesse pelas juventudes. Ou seja, o curso não é destinado nem às escolas públicas, nem às escolas privadas, mas às pessoas que estão fazendo escola no país com o ensino médio. E para isso, então, há mais ou menos oito meses, eu venho conversando com o Carlos Castanha, que está aqui comigo, um companheiro, um parceiro, um pesquisador da área, que pesquisa a área, sobretudo dentro da área das juventudes, a ideia, o conceito de projeto de vida, que é tão caro às juventudes e tão caro a gente que está pensando em país, que está pensando nação, que está pensando para onde queremos ir, ou como queremos viver este momento presente. E nessas conversas, a gente foi entendendo que é muito complexo o que está sendo feito com as leis, como elas estão sendo operadas no cotidiano das escolas. Complexo por quê? Porque a gente quer sair do binário bom ou ruim, né? A gente quer sair desse binário mal ou perverso ou muito legal, né? Ou agora chegou a salvação. A gente quer atingir as outras camadas, né? A partir do momento que a gente altera uma lei, que a gente chama especialistas de várias áreas, para pensar as juventudes a partir do ensino médio, um tempo escolar tão também complexo, tão difícil na história brasileira, da educação brasileira, passa a ser, me parece, nos parece, um compromisso ético, político e, quiçá, estético, né? Poético também, porque tem a ver com uma invenção de juventudes, a proposição de um curso de pós-graduação na área do ensino médio. Então, o Carlos está aqui comigo, eu já citei o Carlos aqui a primeira vez. Bom, super bem-vindo, Carlos, para essa prosa. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Qual é o papel da escola na formação do sujeito, sobretudo esse sujeito, nesta etapa da vida que nós estamos falando aqui, no alvorecer dessas juventudes, né? Então, se você pudesse trazer um pouco a tua palavra e como você está vendo isso também no interior dessa experiência, deste curso. Obrigado, Juliano. Olha, tem tantas questões aí, uma delas que eu pensaria é até um passo atrás da tua pergunta, porque a gente já dá como dada a ideia de que a escola é também um lugar de constituição do sujeito. Mas isso, por incrível que pareça, ainda não está totalmente colocado, ainda não está totalmente cristalizado. Ainda há, e eu diria que é uma visão majoritária, especialmente no ensino médio brasileiro, a noção de uma instrumentalização e ponto do ensino médio. Ou seja, o ensino médio é constituído tão somente por um conjunto de disciplinas, que ali agregadas e sequenciadas em divisões de 50 minutos, de um conhecimento absolutamente compartimentado. A gente acredita que, no final das contas, vai surgir ali um sujeito no final dessa história. Então, isso ainda é, esta ainda é a visão majoritária no ensino médio brasileiro, e muito em função de uma estrutura de acesso às universidades, de acesso ao ensino superior. Então, eu acho que essa é a primeira questão, assim, da necessidade desse curso. É dar um passo atrás e olhar, bom, é tarefa da escola também a constituição do sujeito? Acho que essa é a primeira questão. E nós, aqui, deste curso, partimos do pressuposto que sim. E estamos alicerçados em alguns gigantes, aquela história de subir no colo dos gigantes, nos ombros dos gigantes e olhar adiante. Então, a gente teve grandes pensadores que partilharam e partilham dessa visão. Eu cito aqui dois que me parecem fundamentais para a constituição desse trabalho, que é o Paulo Freire e o Darcy Ribeiro, que pensam não só na possibilidade da constituição de um sujeito, mas na constituição da nação brasileira, na constituição de um brasileiro. Então, partir desse pressuposto, eu acho que é um primeiro passo. O que a gente vê acontecendo? A gente vê que é muito fácil, agora, num contexto de reformulação do ensino médio, que essa lógica de instrumentalização, de utilitarismo, seja também aplicada a esse novo ensino médio, com uma roupagem diferente, talvez com uma linguagem um pouco mais dourando a pílula, mas, ainda assim, uma visão bastante utilitária, agora com o utilitarismo, talvez, vinculado às novas tecnologias, aos novos elementos do século XXI. Mas, ainda assim, uma visão muito utilitária do sujeito. Então, me parece que esse curso, ele se coloca numa posição de pensar essa história. Primeiro passo, assim, de pensar e de nos colocarmos nesta questão. É um espaço da escola, é um lugar da escola a constituição desse sujeito? Que brasileiro nós desejamos para o próximo século? Ou quais brasileiros, que brasilidade nós desejamos para o próximo século? Isso tudo tem como ponto de inflexão o ensino médio. O ensino médio é como o topo ali da cadeia do ensino básico, e, no final das contas, a gente ainda vê uma visão que a gente olha para esse ensino médio, para esse topo desse processo, desse longo processo da educação básica, como algo ainda muito empobrecido dessa discussão. Então, acho que, para começar a pensar, eu pensaria nisso. Nesse passo atrás e nessa discussão, é ou não é um espaço de constituição do sujeito? E nós aqui, de novo, partindo do pressuposto de que sim, é um espaço de constituição dessa voz. E que, no final das contas, quando a gente está falando de constituição do sujeito, a gente está falando de escuta. Se nós não abrirmos um espaço de escuta e de interlocução entre todos os atores da instituição escolar, bom, então, a gente, na verdade, está fazendo um fingimento. A gente está ali simulando, fazendo um simulacro do que seria a constituição do sujeito. Porque, e aí, de novo, um pressuposto desse curso, é a ideia de que só é possível se constituir como sujeito ao ser escutado e ao escutar, nesse processo dialético, nessa construção dialética do sujeito e de escuta dos desejos. que eu acho que é um outro tema central, assim, para esse curso. Desejos sempre foram muito confundidos com a noção de prazeres. Então, vamos escutar os prazeres ou o desejo de bem-estar dos sujeitos, ou o desejo de bem-estar dos alunos, e aí a escola vai se tornar um grande espaço de puro prazer. E não é disso que se trata. Na verdade, escutar o desejo e, de alguma maneira, observar essa cadeia de significantes que nos constituem, que vêm das nossas histórias pregressas, não só a nossa história de vida, mas a história dos nossos ancestrais. Se a gente conseguir observar alguma lógica de concatenação nessa história, bom, a gente está falando aqui da constituição desse desejo, desse algo que me falta. O que falta? Qual é o pedaço que me falta? E aí a gente começa a perceber que as juventudes têm desejos, têm histórias, têm histórias pregressas. Parece o óbvio, a gente já ouviu o Anísio Teixeira falando disso, o Paulo Freire falando disso, o Darcy Ribeiro falando disso, existe uma longa cadeia de grandes educadores falando nessa mesma história, mas parece que, no final do processo da educação básica, isso se esvai. É muito comum a fala dos educadores de que, bom, os alunos da educação infantil são curiosos, eles são atentos, eles desejam aprender, têm um gosto quase que natural por descobrir. E aí a gente vai e entra numa sala de ensino médio típica no Brasil e a gente vê esse desejo de aprender, essa falta, essa ausência que se transforma em ação, quase que morrendo. O que acontece? O que acontece com esse sujeito que lá na sua infância era cheio de potência, cheio de desejo, cheio de curiosidade, e lá no ensino médio entram numa apatia e que hoje está cada vez mais aprofundada, não só em sintomas sociais, como depressão e etc., mas chegando a extremos da gente se preocupar com o tema dos suicídios nas escolas atualmente. Então, o que está acontecendo que o desejo simplesmente se esvai? Então, me parece ser central essa noção de constituição, de construção de um sujeito, de um sujeito que deseja aprender, de um sujeito que deseja construir-se e, ao mesmo tempo, que deseja viver, que vá para a vida. Então, eu acho que... É curioso isso, né? É curioso porque no interior da dinâmica escolar, muitas vezes, professores têm uma... Professores, quando só é estrito-sessão professores, reclamam de uma não escuta institucional da sua prática pedagógica em relação a essa preocupação, por exemplo, que você está trazendo, que é o projeto de vida desses meninos, dessas meninas. Dizer, ah, eu estou ali engajado em um projeto de geografia ou de história ou de sociologia ou de matemática ou de física, mas eu não tenho a escola comigo ou não tenho meus pares comigo. Muitas vezes, essa é uma narrativa. Outra narrativa que aparece bastante é eu, como escola, sou um diretor que olho de uma maneira bastante integrada, mas eu não tenho um corpo docente preparado para a integração disciplinar ou para a transcendência de um pensamento disciplinar. Ou, às vezes, o coordenador pedagógico se diz, ah, eu me vejo entre a cruz e a caldeirinha, eu me vejo entre o desejo, a abolição dos professores em produzir projetos incríveis de integração e uma gestão que não escuta o corpo pedagógico. Então, eu acho que é legal entender que um espaço de formação, ele não é um espaço de respostas, né? Ele não é um espaço de resposta. Então, aqui, fazendo uma metalinguagem, acho que o curso que a gente também pretende, né, Carlos? Aqui, você me corrige se eu estiver errado, é um espaço para que a gente coloque as várias frentes do ensino médio em diálogo, né? E que a gente ajude, nos ajude a fazer as boas perguntas, entrarmos na questão, ao invés de virmos com as respostas prontas, né? Então, nem a resposta pronta para a gestão, nem a resposta pronta para a coordenação, gestão que eu estou chamando de direção, nem a coordenação que articula os saberes entre as famílias e os professores e os estudantes, e nem necessariamente aos professores, mas que é muito importante que esteja, que tenham pessoas dessas frentes da escola brasileira, né, do ensino médio, interessadas em trocar suas perguntas, em compartilhar suas questões, e junto com os especialistas que a gente convidou, criar em musculatura para enfrentarmos essas questões, né? Tem gente que está com os desafios da gestão, né? Ou seja, 2022, tem que ter o currículo, a grade, sei lá, o quadro, o percurso formativo, o itinerário formativo, eu preciso saber o que vai acontecer nos três próximos anos, a supervisão de ensino está me cobrando. Tem professor que está dizendo assim, caramba, como é que eu saio disso aqui? Eu tenho minhas horas-aula, como é que vai ser feito isso aqui? Eu vou trabalhar junto, mas como assim? Eu vou ter horas a mais para trabalhar? Enfim, cada um está na emergência de responder suas questões, mas o que nós estamos propondo como curso é olhar, como você disse no início da tua pergunta, da tua resposta, né? Um passo atrás, ou seja, este que sustenta tudo, que é a abertura para esse diálogo e o enfrentamento, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, sem dicotomia, né? Das questões, né? Eu vou só completar aqui o que eu estou pensando, que é o seguinte, durante muitos anos eu fui formador, chamado formador, né? Em cicatriz de educação e tal, e uma frase que eu ouvia muito era essa assim, teoria na prática é outra, né? Eu sempre ficava estranho com essa frase, porque assim, se eu ouvisse só de uma boca, eu acharia que sim, ou de duas, três. Mas quando você percebe que isso é um discurso que já está em muitas bocas, a gente já começa a desconfiar se isso não é uma ideologia, né? Se já não colocaram isso para a gente reproduzir. Porque se a gente está separando a prática do pensamento, alguma coisa está aí para a gente, tem aí um sintoma para a gente olhar, né? A teoria, ela sustenta uma prática, assim como uma prática só pode existir se a gente tiver um pensamento articulado nela, né? Se a gente tiver, assim, as causas, né? As causas e consequências daquela ação bastante meditadas, ainda que a gente não tenha controle sobre o que vai acontecer. Então, acho que reunir, né? E aí eu vou falar do ponto de vista da casa, né? Uma epistemologia, um conjunto de epistemologias, de formas de conhecer, que reintegrem o sujeito, que reintegrem as pessoas. A ideia de não dicotomizar teoria e prática nos é bastante cara. Então, acho que o curso também vai provocar, né? A gente fazer uma suspensão dos vários espaços escolares que vão estar reunidos, né? Cada um da sua escola, do seu território, pelo país e que está fora do país, para pensarmos uma espécie de protótipo coletivo, né? De um diálogo que não necessariamente é com os meus, com os meus gestores ou com os meus professores, mas que pode ser vivo o tanto para que a gente, de alguma forma, multiplique a potência desse acontecimento nas práticas pedagógicas locais, né? Enquanto eu te escuto, Juliano, eu fico pensando muito na própria noção do problema da escola, né? Da questão escolar. Então, e dessa relação entre objeto e sujeito, né? Me parece que o rico desse curso acontecer via a Casa Tombada é que me parece que a tradição da casa é justamente o de lidar com a cultura, com a arte, com criadores, com criação, né? E nada mais fundamental do que lidar com criação do que fazer surgir uma voz, uma voz autêntica, né? Uma voz potente, uma voz que gera outras criações. Se a gente tomasse uma posição nesse curso, por exemplo, de apresentar respostas prontas, nós estaríamos assumindo de novo, estaríamos reproduzindo o mesmo sintoma de objetificação do outro, né? De nos assumirmos como uma verdade ou como uma potência que vai dizer o que é o correto. Então, bom, de cara a gente começa a reproduzir o mesmo sintoma e que é óbvio que alguém que foi objeto só pode tratar o outro também como objeto e assim sucessivamente. Então, o ciclo não se quebra nunca, né? Então, eu acho que essa é a grande arte e a delicadeza desse curso e o experimentalismo até desse curso que é o de abrir espaços, mostrar portas, talvez, algumas, múltiplas, para que essas vozes venham, tenham a sua emergência, né? Fala-se muito hoje nesse tema da descolonização da educação ou decolonização. um processo que é justamente esse, né? Então, tá, qual é a relação entre o colonizador e o colonizado? É justamente uma relação de sujeito e objeto. Então, me parece que é contra isso que a gente está aqui lutando. É um pouco esta a nossa luta. Formar um professor ou apontar caminhos de formação para um professor autor, para um gestor autor, para um coordenador autor, né? E é óbvio que se essa pessoa de alguma maneira maneja esses temas, ele também vai saber manejar de alguma maneira o aluno autor da sua própria história, o aluno autor da sua narrativa que faça sentido para o seu passado, para o seu presente e para possibilidades futuras, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante e do que eu tenho visto, assim, é muito interessante que o sintoma, ele se reproduz. Em geral, do que eu tenho visto chegar, ainda é uma reprodução, os itinerários formativos. Então, como se fazem itinerários formativos? E aí, você já encontra na internet um monte de receitas prontas de como se fazer os itinerários formativos, mas cadê o essencial que é o elemento da escuta, que é a potência da juventude? Ou até o sentido de fazer um itinerário formativo, né? Que é uma questão bem primeira, assim, né? Se eu não tenho subsídio suficiente para entender em mim, na minha prática pedagógica, para que é que a base nacional comum curricular coloca essa carga horária que é gigante, que é imensa e que tem pretensão de ser cada vez maior ao longo da sua implementação, para que, justamente, esse é um ponto para a gente pensar o paradoxo, né? Que ela pode ser simplesmente, ah, perdemos a formação básica, as disciplinas que formam a humanidade, né? Que é uma discussão importante para ser feita e que eu acho que é isso que vai estar lá no curso para a gente colocar lenha na fogueira, né? E discutir mesmo e aprofundar mesmo e trazer visões diversas para cada um fazer a síntese daquele ponto que quer tomar como partido na sua atuação ética, política, estética, poética dentro da sua sala de aula. Mas tem uma dimensão junto com essa, né? Que à medida que eu estou pensando numa carga horária que a BNCC traz, que o estudante pode escolher um itinerário, eu também trago algo paradoxalmente interessante, eu diria volitivo, né? Pensando na ideia de desejo para o estudante que é colocar um fogo, né? Para aquecer daquilo que está despontando, um alvorecer de interesse, né? Às vezes, eu estou começando a entender que eu gosto de um mundo de números, né? Ou da abstração numérica. Às vezes, eu estou começando a entender que o que me interessa são os processos biológicos da vida, né? Os processos biológicos do corpo, da natureza, da natureza essa que a gente chama como paisagem. Às vezes, eu estou interessado mesmo na linguagem, né? Eu percebo que o meu maior interesse desde que eu nasci está na linguagem. Onde é que isso cabe na escola, né? Onde é que eu tenho espaço para essa escuta que você tão bem destaca, né? Muito provavelmente será nesses itinerários, porque eu vou ter que exercitar como estudante, já num papel de protagonista de juventude, né? Ou seja, na minha própria juventude, a decisão que ainda que errônea, né? Pode ser que seja errônea num primeiro momento. Ah, não era bem isso, não era o que eu queria fazer. Então, tem algo aí que é para a gente pesquisar, né? Para a gente estudar antes ou suspendendo um pouco os juízos que estão vindo tão apressados, né? Então, acho que também é legal dividir isso com as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão ter acesso a esse material que é, sim, o material de divulgação do curso. É legal explicitar porque a gente quer divulgar mesmo a nossa perspectiva para ver quem quer vir conosco nessa perspectiva, né? O nosso maior interesse é entender se uma prática como essa ela tem uma dimensão política mesmo no país, né? No sentido de um espaço determinado, um espaço no tempo, né? Ou seja, em um ano e meio que educadoras, educadores de todas as partes do país, né? E até fora daqui porque é um curso 100% online, possa se reunir uma vez por semana em aprofundamentos em grupos de estudo para colocar o ensino médio como grande tema da vida durante esse período, né? E, quiçá, a partir dessa experiência, a gente possa também ofertar ao nosso próprio país uma alternativa de educação para o ensino médio. Acho que essa ambição ela é muito importante porque é dela que vai nascer o nosso compromisso, a nossa vinculação, a nossa honestidade intelectual em relação ao que estamos fazendo, ao que estamos pesquisando. Então, diante disso também, Carlos, eu acho que é legal a gente contar como é que você pensou, porque acho que aí é você e Rosane, né? Que está junto com você na coordenação, que é a sua assistente de coordenação, sua não, do curso, né? Mas que acho que é legal explicitar um pouco como que o curso foi pensado, né? Como que é o desenho deste curso. Que eu acho que isso também ajuda as pessoas que estão interessadas em fazer se é uma jornada que a pessoa vai se colocar em movimento, né? Sim, sim. Ótimo. Essa estrutura, né, do curso pra... Pensando sempre nesse tema de uma possível emergência aí do sujeito, ele foi pensado, Juliano, com alguns blocos, né? E a gente foi... Enfim, tem uma diversidade de cabeças aí pensando essa história. A gente, assim, muito sabida e muito experimentada nessa prática, né? Essa era uma coisa que me veio enquanto você falava, é a educação, ela é um campo do saber humano, uma arte, para alguns uma ciência social, e que tem essa especificidade da aplicação, né? Da pragmática. Ela tem uma aplicação, né? Então, você... Talvez diferente da arte pura ou de outros campos do saber, ele não tem necessariamente uma implicação de aplicação. A educação tem, né? Mas isso não nos isenta da necessidade de o tempo inteiro colocar essa aplicação, essa aplicabilidade em suspensão e repensar o tempo inteiro esse processo, né? E eu acho... Perdão, vou te interromper um segundo. Eu acho que o cotidiano... Justamente aí está uma questão, né? Justamente porque o cotidiano escolar ele pede da gente a pragmática, né? A ação imediata, a intervenção imediata, permanente, em relação ao chamado real, da vida real do chão da escola, é que por isso que muitas vezes a gente não tem tempo na escola de fazer o espaço da suspensão, né? De fazer o espaço parar para pensar, como diria o Jorge Larrosa, né? Parar para escutar, olhar mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender o automatismo da ação, né? A gente precisa encontrar o espaço para isso. Então estudar também é, para além de tudo que pode acarretar, um espaço de suspensão para que a gente suspenda o juízo e suspenda o automatismo da ação para repensar a nossa própria dimensão, né? De atuação na escola, né? Naquela escola que tem exigido da gente uma prática tão emergente, né? É, eu não resisto a comentar, Juliano, e isso é fundamental, acho que está no centro da organização desse curso, que é esse diálogo entre esse elemento volitivo, esse desejo de aprender, esse resgate pela construção autoral e constituição do sujeito, e a tradição, né? Escutar as vozes não significa, de forma alguma, eliminar a tradição, né? E o que é a tradição? Fundamentalmente, é aquilo que funcionou, aquilo que da nossa cultura funciona e funcionou, né? Então, nós temos um código linguístico, bom, porque ele funcionou e funciona e nos possibilita conversar, né? Como é que um motor elétrico funciona? Bom, existem algumas leis da física que estabelecem corrente, amperagem, etc. Bom, isso está posto, isso faz parte da tradição. Então, conjugar esses elementos e observar a construção desses desejos, mas atrelá-los à tradição do conhecimento produzido pela humanidade até este ponto, me parece ser o ponto de inflexão necessário para essa história, fundamental, né? Então, temos essa preocupação, né? em equilibrar esses pratos, em conjugá-los, né? E talvez até mostrar que eles não são separados, né? Eles se conversam, né? Porque o cientista que descobriu que, girando ali um eletroímã, aquilo gerava eletricidade, bom, ele foi movido pelo quê? Ele foi movido por um desejo enorme de resolver um problema e ao mesmo tempo de, bom, de tranquilizar uma curiosidade da alma que estava ali pulsando, né? O que é isso se não os nossos alunos, né? O que se nos apresenta o tempo inteiro ali no chão da sala de aula, né? Então, me parece que esse é um ponto importante. Para buscar dar conta dessa história toda, a gente estrutura o curso em alguns blocos, em alguns módulos, né? Um primeiro grande módulo importante desse curso é o módulo de projeto de vida, né? Ou daquilo que, na BNCC, tem sido chamado de projeto de vida. Foi no início ali, no início do texto, jogado como um termo autoexplicativo, né? Então, não havia lá muita explicação do que era esse projeto de vida e tal. Esse termo começa a ganhar força num edital de 2019 que pede um livro didático de projeto de vida para as editoras no PNLD. Então, você vê, tem uma evolução e agora começa a se concretizar em aulas de projeto de vida. Então, a gente vê que era inicialmente uma ideia, uma espécie de cereja do bolo do ensino médio que o aluno tivesse para si um projeto de vida, depois isso se transforma numa espécie de currículo, depois isso se transforma num tempo, numa temporalidade da escola. Então, como é que é isso? Como é que isso está... De onde veio essa história? Como é que surge isso? E que possibilidades tem isso? Porque tanto isso pode ser instrumentalizado para... ok, vamos estabelecer metas financeiras para a sua vida, para a sua vida feliz e conjugada a uma... talvez a uma ideia de consumo, né? Isso está colocado, isso está colocado. Como também a gente pode olhar para esse projeto de vida e falar, bom, quais são as narrativas que atribuem sentido para a tua existência? Exato. Então, aí a gente começa a discutir e começa a conversar. Então, esse bloco do projeto de vida me parece ser um elemento central e organizador desse novo ensino médio e colocá-lo em suspensão me parece ser de crucial importância, porque a facilidade com que ele pode cair numa instrumentalização banal é muito simples, é muito rápida para que isso aconteça. Por isso, o tempo para descansar nele e ter muito, muito tempo para jogar a palavra ali, circular a palavra, ler textos, dialogar, encontrar enraizamento nas práticas cotidianas de cada um dos participantes, partilhar muitos relatos de experiência, enfim, ter tempo para isso, para que essa massa seja, de fato, curada, digamos assim, no sentido mineiro de fazer queijo, minas, curado, com o tempo que precisa ser. Eu acho que é bem importante. Aí, se você pudesse passar um pouco um rasante pelos blocos para a gente ter uma ideia, quais seriam esses blocos? Então, o projeto de vida... O projeto de vida é um. O tema dos projetos pedagógicos ou itinerários formativos ou metodologias interativas, isso forma um segundo grande bloco. Então, no nosso olhar, com o olhar ali bem na ideia do La Rosa, do saber da experiência, do saber da experiência, me parece ser um bloco constitutivo até de retroalimentação dessa curiosidade intrínseca ao ser humano. Um terceiro bloco fundamental, que é o de equidade e diversidade das juventudes. Então, a Mônica Cardin vai cuidar desse bloco uma especialista nesse tema e me parece ser de crucial importância para o nosso contexto político e para o futuro do país. Um terceiro bloco de pensamento mais abstrato. Então, para discutir currículo e poder, gestão de projetos educativos, gestão mesmo da escola e do cotidiano escolar e do pensamento filosófico e história da pedagogia dentro dessa perspectiva das experiências, da educação enquanto possibilidade de experiências. Então, eu pensaria nisso, projeto de vida, projetos pedagógicos, equidade e diversidade e esse pensamento sobre a escola, filosofia, história, gestão, currículo, para se pensar o ensino médio. Mas aí eu sou alguém que quer me matricular no curso. Estou na escola, estou numa escola e aí eu preciso fazer minha tal, meu tal projeto para 22, para 23, para 24, para 25, para 26. E eu preciso fazer. Esse curso vai me ajudar a constituir, por exemplo, um programa? Porque nos quatro módulos eu não enxergo muito bem que momento é esse que eu vou pôr a mão na massa e vou discutir com os meus pares como é que a gente integra a área. Como é que a gente faz um projeto de itinerário formativo? Como é que a gente... Onde que eu coloco a mão na massa? Porque você falou para mim aqui que tinha uma pragmática e aí eu estou vendo um caminho que eu vou ficar lá só conversando um ano e meio e aí, como é que eu coloco a mão na massa? Onde que é que está aberto esse ponto para eu colocar a mão na massa e efetivamente me ver resolvendo uma questão que é uma questão de emergência, de urgência, que é a minha própria escola onde eu atuo como professor, gestor, coordenador do ensino médio? Legal. Legal essa pergunta, Ju. Haverá dois grandes espaços para essa pragmática mesmo, para essa aplicação dessa estrutura toda que a gente está propondo. um é o nosso próprio conceito de TCC ou de projeto integrador. Então, a entrega final, o projeto final de TCC é justamente entregar um projeto de intervenção na escola. Então, a ideia de ou um itinerário formativo ou um processo de escolha e de escuta dos ambientes e das ambiências criativas dentro da escola. Formação de professor. Exato. Eu sou um gestor, um coordenador. Ou um professor que deseja criar uma ponte para a identidade de formador de professores, por exemplo. Então, que ferramentas, que instrumentais a gente pode ter para que ele assuma esse papel de formador, já entrando um pouco, dialogando um pouco com as demandas que surgirão a partir do novo ensino médio, uma enorme demanda por formação de professores. Como nós sabemos, existe um gap enorme nesse sentido. Então, a entrega do nosso trabalho, o TCC, por assim dizer, do nosso curso, ele é uma intervenção de fato na escola ou um projeto de intervenção. e um segundo espaço são os grupos de estudo, as trilhas de aprofundamento. Nessas trilhas que são guiadas pelos nossos professores, a gente vai ter ali professores tutores, orientadores desses processos, de acordo com as escutas, de acordo com essa rodada de escutas dos nossos cursistas, dos participantes, e de acordo com os seus interesses e desejos, nós vamos formatando ali os grupos de estudo de aprofundamento nos seus temas específicos. Então, se você tiver ali professores da área de exatas ou ciências da natureza, ciências humanas e naturais, haverá ali professores especialistas em construção e constituição de projetos voltados para esses temas que vão realizar um mergulho de aprofundamento que vai alimentar esse projeto de intervenção final do curso. Então, há um diálogo entre os grupos de estudo que vão sendo montados e ali uma troca muito rica do Brasil inteiro, de educadores do Brasil inteiro, onde vai haver essa interlocução, e também a entrega e a intervenção prática, pragmática, que a escola, que a instituição exige. Então, me parece que com esses dois espaços, a gente consegue garantir um diálogo de novo, que está desde o começo. Com teoria e prática. Que está desde o começo do curso, na realidade. Ele não vai ser para o final do curso. Ele está com o tempo inteiro. Olha, Carlos, muito bom. Acho que essa conversa elucida para a gente também. Acho que é legal, porque a primeira turma tem muito desejo, muita vontade, é muita criação, é muita energia de criação para que esse curso aconteça. Então, para a gente também é um exercício de imaginação, um desejo enorme que acontece da forma que a gente imagina, mas são os corpos reais, as pessoas reais que vão fazer a fricção com essa imaginação toda nossa para que o curso aconteça. E aí, acho que uma questão que a gente até conversou um pouco outro dia aqui na casa, a que a casa agora está em Bragança Paulista, e eu e o Carlos estamos em Bragança Paulista, isso é uma coisa legal dizer, então a gente tem essa oportunidade de poder dialogar em território, num instante de pandemia, distâncias e tal. A gente bateu um papo outro dia aqui e falou um pouco sobre isso, sobre... Tá, então assim, eu estou na escola, eu sei que vai ser um desafio o ensino médio, esse tal chamado novo ensino médio, que a gente tem um certo probleminha com a palavra novo, que eu acho que é um ensino médio, o que a gente quer é um ensino médio, não precisa ser novo, ele precisa ser um ensino médio, um ensino médio potente, potente para quem ensina, potente para quem faz a gestão, potente para quem coordena e potente para essa juventude. Então, esse é o nosso desejo maior com esse curso. Mas, a gente ficou aqui debatendo, eu e o Carlos, dividindo com quem está nos vendo, nos escutando, Carlos, a gente ficou se debatendo mesmo assim, num tempo tão difícil de país, de mundo mesmo, mas de país, com recessão, é um curso pago, é um curso particular, é um curso privado, não está numa instituição pública, ainda que o projeto da casa seja um projeto de não acúmulo de capital, enfim, a gente procura fazer todo o processo financeiro do curso para que ele sustente a experiência até o fim, mas que não tenha carga de acúmulo, ainda que tenha todas as preocupações, ele é um curso que fica caro, caro para a média brasileira pagar. E, ao mesmo tempo, a gente ficou se questionando, Carlos, para que fazer um curso como esse? Bom, uma resposta a gente já deu, que eu acho que é para quem está no olho do furacão conseguir entrar verdadeiramente nesse olho do furacão, porque, segundo vários especialistas da área de física, não sei se eu posso trabalhar com essa metáfora, mas é isso, que ponto é esse, que no meio do furacão eu fico, que eu não sou devorado, não sou levado por ele. Há um ponto, há um justo ponto para estar, e eu acho que é isso que a gente deseja, que a gente deixe o furacão passar e a gente permaneça e aprofunde a nossa experiência nesse território. Então, acho que essa dimensão já está dada, está dada aqui na nossa conversa, está dada no que a gente escreveu sobre o curso. Mas existem outras dimensões que eu e o Carlos conversamos. Hoje, profissionalmente, para quem vai fazer um curso como esse, onde eu poderia atuar para além daquele lugar que eu já atuo? Poderia melhorar, me ajudar na minha profissão como educador, como educadora? Fazer um curso como esse me levaria para onde? Visto que é uma especialização em nível universitário, enfim, é uma pós-graduação, um título depois da graduação. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu também poderia comentar alguma coisa depois. Então, como ele está estruturado nessa maneira, ele é um curso de pós-graduação, ele tem uma intenção profissionalizante muito clara. A gente tem ali uma entrega de formação de uma identidade profissional. E que identidade é essa? Bom, para os educadores que já estão nas suas instituições e desejam permanecer nelas, a clara e a imediata adequação é a da instituição de projetos pedagógicos que passem, que tenham essa interlocução com a experiência dos jovens e da juventude. Então, saber lidar com projetos pedagógicos. Aquilo que hoje vem muito sendo chamado na educação da aprendizagem baseada em projetos. Essa ABP é uma coisa que é relativa, de novo, essa história do novo que, na verdade, é um super requentado, porque a gente vê o William Kilpatrick no início do século XX tratando exatamente dessa pedagogia de projetos. Alguém, o profissional que vai se formar nesse curso, ele vai aprender a lidar com, fundamentalmente, com essa história da pedagogia de projetos. Então, na sua identidade como educador, de instituir projetos na sua instituição, para um gestor gerir projetos relacionados a essa noção, a esse vínculo dos projetos pedagógicos, da aprendizagem por projetos. Então, já falamos aqui da identidade do educador, do professor e do gestor, mas também, eu acho que aí a parte, talvez seja a cereja do bolo dessa história, é a da formação de formadores. Alguém que passa por este curso é uma intenção declarada nossa formar formadores. E esta será uma demanda para as próximas décadas. Eu acho que é importante a gente frisar, Juliana, me parece que esse processo que ocorre hoje no ensino médio, com as suas mais variadas críticas possíveis, é um processo irreversível. E por quê? Porque essa não é uma demanda de meia dúzia de cabeças, essa é uma demanda da juventude. da juventude da sociedade como um todo. Então, ter profissionais que saibam manejar esses desejos, essas narrativas, essas pesquisas, essas curiosidades e essa interlocução com a tradição me parece ser fundamental. Então, formar formadores é uma intenção declarada desse curso. E uma demanda crescente, lembrar de uma demanda crescente por profissionais que estejam preparados em discutir, em trazer práticas, em abrir territórios, em propor discussões, em fazer projetos conjuntos, em coordenar propostas dentro das diversas instituições pelo país e, quiçá, em projetos de secretarias, enfim, de municípios e de estados. Carlos, olha, eu acho que foi superboa essa nossa conversa, sim, eu estou autoelogiando nossa conversa, porque eu acho que é exatamente isso que a gente muitas vezes conversa, a gente conversa, porque acho que uma coisa que é importante dizer, estudar, pesquisar, tem a ver com a nossa honestidade intelectual, falar sobre o que sabemos e expor o limite do nosso saber. O limite do nosso saber aqui é dizer esse é o contorno para que aconteça a experiência, a gente vai chamar várias pessoas, quem quiser conhecer mais, clica aí na bio e no link do site e que lá vão estar todas as informações, incluso os professores, as professoras que vão compor conosco, que estão compondo conosco essa experiência. O importante maior, assim que eu dizer, a importância maior era de fato a gente explicitar a conversa que nós estamos tendo e que muitas vezes as pessoas nos escrevem, nos perguntam pelas redes, mas peraí, eu vou fazer o que com esse curso? Peraí, mas o curso vai para qual direção? É para ler a BNCC? É para quê? O que é que é esse curso? Bom, acho que a gente conseguiu explicitar um pouco, quero agradecer imensamente a você essa nossa prosa e dizer que a gente está aqui, a Casa Tombada está disponível para tirar quaisquer dúvidas e a gente pede, sim, com a maior, assim, em estado de generosidade em recíproca, que vocês que estão nos ouvindo nos ajudem a compartilhar essa informação. É um projeto que a gente acredita muito, que é preciso ser feito e por isso que a gente está aqui nessa aliança e também convocando as pessoas a nos ajudarem a espalhar essa notícia e também entrar na ciranda de conversas antes da gente formar essa turma. O curso vai começar em março de 2022, então a gente ainda tem um tempo pela frente para poder partilhar outras e tantas dúvidas que vocês tenham. Carlos, muito obrigado, até a próxima conversa e em breve a gente está junto aí de novo. Obrigado, Juliano, até. Obrigado, Juliano.